A Polícia Civil lançou uma campanha para arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social no Vale do Mucuri. A iniciativa será realizada pela Delegacia de Trânsito e o Fantoni Perso fala sobre isso com a gente aqui, né, Fantoni? Em comérdias, a Polícia Civil de Teoflotone, 15º Departamento de Polícia Civil de Teoflotone, lançou uma campanha para arrecadar alimentos para as famílias necessitadas no Vale do Mucuri. Os policiais estão preocupados, o comando do 15º Departamento está preocupado com a situação de vulnerabilidade social e, nesse momento de final de ano, apela para que as pessoas façam a contribuição de cestas básicas ou até de um quilo de alimento não perecível. O Delegado de Trânsito que vai coordenar ou que coordena essa ação, o doutor Robert Carvalhais, tem as informações como vai funcionar essa campanha. Eu peço, tanto para os usuários dos serviços do Detran, ou aqueles que não são usuários, mas queiram fazer o bem, propagar o bem, que possam procurar aqui a Siretran no setor de documentação para fazer a doação dessas cestas básicas e de alimentos não perecíveis. Delegado, e se a pessoa não estiver em Teoflotone, estiver, por exemplo, em Tambacuri, Poté, Malacacheta? Bom, essas pessoas podem deixar esses alimentos na unidade da Polícia Civil, que a Polícia Civil já tem toda uma organização, toda uma logística por trás para trazer esses alimentos até a central, aqui na cidade de Teoflotone, e fazer a distribuição nessas comunidades carentes. Bom, Nicomedes, a partir daí, o que se espera é que as pessoas, nos próximos dias, o mais rápido possível, compareçam às unidades da Polícia Civil, aqui na região, Poté, Malacacheta, Ladainha, Ladainha não, Poté, Malacacheta, Itambacuri e Novo Cruzeiro, entregue nessas unidades a sua doação. Vai à Polícia Civil, precisa de um serviço? Vai à Delegacia de Trânsito, a Siretran, precisa de um serviço? Leve um quilo de alimento não perecível, ou faça a doação de cesta básica para as famílias que precisam desse gesto de carinho. Antônio Peço para o Balanço Geral.